Fala galera, Guilherme Sanches aqui e vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume de vocês aqui. Mais um pouquinho. Então, vamos lá. Fora o evento do Eugil e da Alice, nós estamos tendo mais um evento que é para upar rápido aqui no game. Como é que vai funcionar? Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Vai, vai, vai. Aqui. Então, no aniversário de um ano e meio do game, nós estamos tendo esse evento agora. Que é o que é? Durante o período de aniversário, que vai até o dia 18 de setembro, então nós temos alguns dias. Nós vamos ter 1.5 vezes a XP de Quest nas tarefas do Bulletin Board. Então, está aqui. Todas as vezes que nós fizermos tarefas aqui do Bulletin Board, nós vamos ter 1.5 vezes a XP. Eu, por exemplo, gosto muito de ficar fazendo essa daqui da Manticore Hunt, porque eu quero o avatar que ela gera. Então, normalmente ela geraria, se eu não me engano, 20.000 de XP e ela está gerando 30.000 de XP. O que é bastante a mais. Fora isso, um monstro dentro da Quest, está também gerando 1.5 vezes a quantidade de XP que ele normalmente geraria. Então, bora matar esse troço. Aí, aí está ele. Não é um desafio. Mas é bom de aproveitar, já que está aí, né? Eu gosto de matar ele porque eu sei que é um monstro que eu vou conseguir matar sem usar nenhuma potion. Eu não sei se agora eu faço cagada porque eu estou jogando com vocês e conversando, então. Mas, normalmente, é um monstro que eu mato sem potion, sem matar. E é um avatar que é muito bonito e é um avatar que eu quero desse game, então. Além disso, é um monstro que eu mato sem nem me preocupar em esquivar dos golpes dele. Porque ele está bem abaixo do meu nível, não é que eu seja forte ou nada do tipo. Realmente, ele está abaixo do meu nível, então eu nem me preocupo em desviar nem nada. Porque até que ele consiga abaixar relativamente o meu HP, ele já que deitou. Então, não é como se eu precisasse me preocupar. Então, concluímos aqui. Então, é uma dica também para vocês uparem até o dia 18, isso vai estar valendo. Então, ajuda bastante aí a fazer um bom up. Então, pessoal, basicamente esse vídeo era só para falar essa outra partezinha aqui do evento que está rolando para vocês. Então, fico por aqui, dá um like aí, se inscreve no canal. Até a próxima. Fui! 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 Fui!